Olá, bom dia. Gente, eu venho com a magia aqui na força de mamãe Oxum pra buscar amor teimoso, amor orgulhoso, amor que saiu de casa, me abandonou, me deixou por causa de outra. Aqui você vai escrever o nome dele, da base pro pavio cinco vezes. Aqui você vai escrever o nome dele cinco vezes também. Aí você vai pegar esse papel que está aqui e vai lamber ele três vezes. Faça na saliva, ó. Uma, duas, três. Lambe três vezes. Depois de lambido, você derrama melasso de cana. Derrama o melasso de cana. Aí, depois que você me lambeu, derramou melasso de cana, você vai fazer os pedidos da mamãe Oxum. Que ele venha doce, que ele venha manso, que ele venha debaixo do meu pé, na força de mamãe Oxum. Aí você vai cortar o pavio, vai fazer outro pavio, vai acender de cabeça pra baixo. Entendeu? Você vai acender pra mamãe Oxum e vai fazer seus pedidos, ó, de cabeça pra baixo. Vai ficar assim, ó. Tá mostrando, assistente? Tá pegando bem? Você vai escrever cinco vezes aqui, ó, do pavio, da base aqui, ó, do pavio. Cinco vezes, de cabeça pra baixo, e vai virar a vela de cabeça pra baixo. E vai pedir a ela, que ela traga ele meio, manso, debaixo do seu pé. Essa simpatia aqui, você pode fazer qualquer dia, qualquer hora, qualquer lua. Você vai pedir, vai mentalizar ela, tudo que você quer. Por exemplo, seu amor esquente na cama, é, que ele seja carinhoso, que ele abra a mão pra você, que ele é tão duro. Você vai pedir. E eu vou deixar, é, um axé pra todos os meus inscritos. E um beijo pra todos os meus inscritos. Ah, sim, gente, lembrando, assim que terminar, esse papel aqui, você bota numa planta, o resto da vela joga fora, e é isso aí, a barranjinha. Manda um beijo pra todos os meus inscritos, salve banda e equibanda. Beijo, gente.